Eu quero um pouco, um pouquinho mais... E aí, velho? Ei! O que você está fazendo? Está um sol tão bom, né? Está, estou vendo. O que tem com sol? Bom para se bronzear nesse teu quintal aí, ó. Que bronzear? Que negócio bronzear? Que bronzear? Eu quero ficar toda douradinha, brilhante. Bora se bronzear mais eu lá dentro, lá atrás. O que é isso? Eu não sei. Pega o óleo de cozinha, de chaninha. Pega uma toalha, nós bota lá que eu vou bronzeando tudo. Vai ficar douradinho. Mas pega essa coisa de chaninha, sabe que não vai te dar um galo? Não. É óleo. Você é nadinha. Eu estou terminando o serviço aqui. Depois eu estou terminando o rapaziada. Então você vai por dentro. Aqui, ó. Pega, caladinho. Você é lá feio. Para não brigar comigo. E eu vou por aqui por trás, viu? Fala que eu vou te esperar lá. Tá bom. Estou aqui para não agirar. Vamos lá. Dona teu apareceu na balada. Cheguei. Falei, Vicky. Cheguei, vai quase. E eu trouxe as toalhas. Eu trouxe as toalhas. Eu trouxe as toalhas. É bom. Olha. É bom. Quanto mais? Gente, melhor. O principal aqui. A gente vai ficar amarelo mesmo. Vai ficar amarelo, né? Vai ficar igual a ouro. Vai ficar igual a ouro. Vai ficar todo mundo douradinho. Brilhante. Rapaz. Arrmina, filha. Arrmina, filha. Quem vai ser o primeiro? É comigo mesmo. Cada um deita no seu. Vai, vai que eu vou preparar. Ele está no meio. Ele está melhor. Isso que a gente vai dar até uma vassoura. Oxe. Deita Zé. Deita Zé. Deita Zé. Quando você estiver aqui. Eita Zé. Eita Zé. Eita Zé. Fica todo mundo douradinho. Vai passar ele inteiro. Vai passar ele inteiro. Mas que bagunça é essa no meu muro? Não. Eu tenho que ir lá de perto. O que é que eles estão fazendo ali? Eita Zé. Eita Zé. Vai, vai, vai. Eu quero ficar bonito igual a ele lá. Amarelinho. Amarelinho. Da cor do sol. Mas o que é isso mesmo, hein? Oi, mãe. Nós estamos se bronzeando. Nós estamos se bronzeando na Bilu. Olha só aqui. Está se bronzeando. É. Vamos ficar amarelinho, hein? Igual o olho. O meu olho. O que é que tem, minha filha? É, tem que se bronzear com o olho. É, tem que se bronzear com o olho. É para brilhar. Eu não tenho. Ah, não tem? Vem instruir um dos outros. Bilu, tu sabe o preço que está? Olha o Bilu. Não. Está mesmo que ouro, Bilu. Por isso não vai ficar tudo... Exato que ouro. Mas não vai mesmo. Vai procurar o que fazer e você vai para a sua casa cuidar de suas coisas. Não, não vai chegar de nada não. Me dê meu olho. Bota um pouquinho. Bota um pouquinho aqui. Bota um nada, Bilu. Isso aqui é mesmo que ouro. Se bronzear com o olho. Chiquinho, onde foi que você ia prender isso? Vai com ela. Não ia com o olho mesmo. Que isso é com tudo, né Bilu? Não ia com o olho. É, era com o olho. Só não do meu. Bota um pouquinho aqui. Nenhum pingo, Chiquinho. Isso aqui não é coisa de destruir não. Viu? Se bronzear isso aí, você vai cuidar das minhas coisas. E você vai procurar o que fazer. As meninas ficam doidinhas, mas as meninas. É, era rapazinha. É, mas não vou ficar não. Vou ficar tudo com o juiz. Vou comer o olho. Oxi. Agora tem boia mais... Ah, tem boia com o olho agora. Fica aqui no sol quente. Só vai queimar não. No sol quente mesmo. No sol quente mesmo, né? É. É bom. Não tem problema não. Eu pensei que está bem amarelinha. Bem bonitinho. Fica também. Vamos ficar queimado agora. As meninas ficam tudo doido. Xaninha é mar. Nem deixa pecuar. Agora desce meu filho. Olá gente, ó. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Espalha pra geral, pra muito mais gente vir aqui curtir as loucuras aqui do Humor em Família. Gente, obrigado de coração por você gostar da nossas loucuras. Ó, um beijão pra cada um de vocês que curte aqui nossas loucuras diárias do Humor em Família do Bill e da Magrela. gente, muito obrigado de coração faz o seguinte, compartilha sim, ah, e não esquece de ativar o sininho para quando chega a notificação você ser o primeiro a ser notificado então um beijão de coração valeu, valeu, valeu e obrigado Brasil pelo carinho de sempre